Fala galera, beleza? Queivos? Fala é o Hank e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Assassin's Creed galera Galera, no outro vídeo né, a gente desceu lá, matou alguns templários, coisa e tal, tal e coisa Quando chegou aqui a gente terminou né, o vídeo, parou o vídeo e agora que a gente vai dar sequência Esse jogo tá muito da hora, muito da hora mesmo, então já lembrando a vocês que perdeu algum episódio da série de Assassin's Creed Na descrição desse vídeo aqui, tem o link da playlist da série, só você ir lá e conferir todos os vídeos de Assassin's Creed Tenho certeza que você vai gostar do jogo, se você, caso ainda não o conheça né Então vamos lá galera, vamos subir aqui, vamos para o ponto que ele tá pedindo pra gente ir O que esse cara tá falando aí? Não pergunte galera que eu não entendi nada até agora Nossa, tem que descer de novo lá em baixo Não, o ruim é descer lá em cima Não, não é por aqui que tem que ir Pra cá, tem outra escada aqui Aqui, exatamente Esse parkour dele, a forma que ele sobe na escada que é muito da hora Sobe o cara Vamos acabar com esses templários Caramba, o visual daqui de cima Olha o castelo, que bonito cara Caramba, o castelo lindo Eu te assuro, isso não é um jogo Tanto do soldado Meio atrasado esse som com a... Com coisa, devem ter um jogo, já é 2008 galera, como eu já falei no outro vídeo Mas mesmo assim, não deixa de ser um bom jogo Será que eu vou pular daqui de cima? Fala-me exatamente, é pra pular cara Show this fool knight what it is to have no fear O cara quebrou a perna Tá bom cara, vou te ajudar Agora eu preciso salvar as coisas Vamos lá, vamos lá, para o outro ponto aqui agora Ui, quase que eu caio No profalho Passar para o outro lado ali Passar para o outro lado ali E agora escalar esse paredão Ah, uma agilidade boa Caramba, que negócio alto Então vamos lá né Já que tem que se fazer, vamos fazer Ó A janela aqui Coloco lá de cá agora Coloco o tronco aqui Não vou falar pau né Porque os caras aí ficam tirando onda Bem fácil subir aqui De boa Também tem as coisas tudo aí né Correio de pegar Mas aí Não poderia ser difícil Porque senão o jogo Acabaria a graça né Porque o parkour dele é Muito da hora E agora Aí Lascou-se tudo em agora Toma O Tidão é foda Salvei todo mundo Por que ele curou Talvez com essa cara Para mim Você escutou Você escutou Você escutou No templo de Salomão Altahir Tudo isso Seria evitado Eu fiz o que eu me perguntava Não Você fez o que você me pediu Malikus me disse A arrogância que você mostrou O seu desligado Por nossos caminhos O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Caraca! Esse coro aí é... é chato! A história dele é legal! Você lembra? Porque como eu ouvi, você escolhe de se expulsar. Não lembrei nada. Não entendi o que você falou antes. O terceiro e final tenente. O pior de todas as suas desculpas. Nunca comprometa o brotherhood. O seu significado deveria ser óbvio. As suas ações não devem trazer nada a nós. Diretos ou indiretos. Mas o seu ato selvagem dentro de Jerusalém nos deixou todos em perigo. Ainda mais, você trouxe o inimigo para a nossa casa. Todo homem que perdemos hoje, foi perdido por você! Por minha culpa? A gente perdeu o que por minha culpa? Não sei. Eu estou desculpa. Verdade, eu estou. Eu não tenho que pegar um traidor. Eu não sou um traidor. Seus acções indicam que não é o que? E você me deu uma escolha. A paz seja em você, Altair. A paz seja em você, Altair. O que é isso, cara? Sim, galera. Aqui é a parte da realidade agora. Ele voltou. Para quem não entendeu bem o jogo, não conhece o jogo. A gente, vamos dizer assim, é teletransportado no tempo através desse médico. e dessa médica ou enfermeira. Eu não sei muito bem o que ela é. E dessa máquina, a gente é transportado no tempo. Eu realmente não vejo a necessidade. A gente volta no tempo, vamos dizer assim, para mudar algumas coisas. Algo do tipo. Vamos deixar só. Levante! Caramba, parece aquele negócio do Matrix nessa mesa. Ele está na cabeça do cara. Beleza, agora a gente pode andar aqui. Está o médico e a enfermeira ali, a doutora ali. Está aberto. Vamos para cá. Tem uma cama. Opa, tem um botão para apertar aqui. Mano, eu não posso mudar minhas roupas. Não posso mudar minhas roupas. Não posso mudar minhas roupas. Sei lá o que você falou, cara. Opa, tem algo que ocorre aqui. Aperta aí o botão. Aí ele vai escutar a conversa. Como eu falei, galera, no primeiro vídeo, né? A gente pode mudar a câmera. Está vendo aqui, ó? Eu estou mudando o ângulo da câmera Para ver a cena, né? De outra perspectiva. Isso eu achei muito interessante no jogo também. Eu já não entendo muito bem o que eles falam. E falando desse jeito. E sim, galera. Sim. Eu pretendo platinar todos os Assassins Creed. Não é só trazer pela metade, não. Eu pretendo fechar 100% todos os Assassins Creed. Que é um jogo que eu estou gostando. Eu acho que eu vou jogar até zerar. Provavelmente eu vou platinar todos eles. Então eu conto com o apoio de vocês. Mais uma vez, seus Cruzes. E ele é um jogo diferente, né? Um jogo que você presta mais atenção. Eu falo pouco. Não é uma coisa que precisa muito de interação. Só algumas partes aqui. Eu desalei que preciso explicar. Falar para vocês. Cadê os médicos? Cadê ele? Com ela. Não estava ali dentro? Ah, ele já veio aqui. Vamos para a mesa aqui. Vamos para a mesa aqui de novo. Pode entrar na mesa? Pode gritar? Eu quero voltar para lá. O cara me deu uma facada. A coroa vai sair para ali. Será que eu posso sair para lá? Eu acho que não. Tem um negócio azul ali. Pode não. E agora? Vamos falar com a doutora? Doutora ou enfermeira? Eu não sei. Ela está indo para onde? Para a outra porta. Então você é realmente um assassino? Como Altair? Ah, beleza. Sim e não. O que você quer dizer? Eu era suposto ser um. Mas eu errei fora da farmácia quando eu era 16. A farmácia? Sim, é o que eles chamam o lugar onde eu cresci. A farmácia. Como Messias, eu acho. Só que não é tão... Crepe. Só uma pequena comunidade no meio do meio. Mais 30 de nós. Você sabe... Descubro. Por que? Eu pensava que meus pais eram apenas loucos hippos. Trying to... Stick it to the man, sabe? Meu pai sempre estava falando sobre nossos inimigos. Como eles iriam procurar por nós. Como nós teríamos preparados. Ninguém nunca veio. Nada nunca aconteceu. Por que você fugiu? Eu nunca poderia deixar o composto. Você tem alguma ideia do que se senta Como se senta em um lugar. Sabendo que havia um todo mundo ali. Eu nunca consegui fugir. Você não ganha? Caneta High-Tech. De acordo com o que eu estou preocupado, eles não eram meus pais. Eles eram meus guardiões. E eu era o seu prisioneiro. Parece que eles só queriam proteger você. Com tudo que aconteceu... Eu não sei. Eu acho que eles estavam certo. Eu estou desculpa. Eu não queria drudgar o passado. Tudo bem. Tudo bem. O interessante é que quando os personagens estão interagindo, a gente pode conversar. Eu tenho uma pergunta para você antes de eu entrar. Então... Você não me lembra? Eu não estou perto de um outro assassinato há 10 anos. Usa seu nome real? Não. Não antes de hoje. Carta de crédito? Só dinheiro. Telefone? Não tem ninguém a chamar. Licença de motorista? Motorcycle. Desculpa. Desculpa. É a sua resposta. Fotografia. Isso é uma empresa de droga. O que o Abstergo tem que fazer com o DMV? Desmond, esses caras estão em todo lugar. Eles... Eu... Eu estou desculpa. Eu realmente não posso falar sobre isso. Eu acho que ele vai conseguir convencer ela de alguma coisa. Não é isso que vocês estão pensando, galera. Vocês deixem de... De serem maliciosos? E agora? Eu quero voltar para lá que eu quero sentar... A porrada naquele velho que deu uma coisa de mim. Mas eu acho que ele é o mestre dos magos de todos os assassinos. Tem um butaque para apertar aqui. Você está cansado? Não pode falar. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar. vamos lá no quarto novamente, ver o que você tem para fazer está fechado ali o banheiro, eita! agora é para eu ter vindo vou botar para apertar vou tirar um cochilo, de leve nossa, que danado foi isso a escola mora a caneta do velho está meio pisca olha como eu falei galera, a gente consegue mudar o nome da cana já falei isso para vocês diversas vezes mas é uma coisa interessante que o jogo trouxe e para o ano dele, para a idade dele eu vou sair do pertinho com você aqui olha na minha cara, olha nos meus olhos você está comprando tempo, pelo melhor não há verdadeira mudança para ser feito sem intervenção sistêmica chemo para as massas educação, re-educação para ser mais precioso mas não é fácil e não sempre leva deixe-me dizer você tem uma melhor solução o que é então? agora isso iria dizer qual é a coroa? vai me dizer as coisas ou não vai mas bom galera é isso esse vídeo vai ficando por aqui galerinha então se você gostou do vídeo deixe o seu like favorito se não é inscrito no canal ainda sinta-se a vontade para se inscrever compartilhe esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais porque você ajuda demais o canal galera indica o canal para um amigo de vocês vocês vão estar ajudando mais ainda beleza de creusa seus creusos então nos vemos no próximo vídeo galerinha valeu e... fui!